Olá pessoal, este é o Dicast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Oldsmobile 442-1969 feito na escala 1 para 18 pela Ertel Collectibles, na coleção American Muscle. Comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para deixar seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse Oldsmobile da caixa e olhar melhor os detalhes dele. O Oldsmobile Cutlass 442 de 1969 manteve praticamente a mesma carroceria de 1968, com diferença, é claro, na frente e na traseira. As lanternas do 1968 eram horizontais, a grade do 1968 também era mais estreita, não era dividida ao meio e os faróis eram separados pelas setas entre eles. Há exemplos do que acontecia no Oldsmobile 67 e muito antes no Oldsmobile de 1959, que é um modelo que a gente já vai assim que possível ver também no canal. O Oldsmobile Cutlass 442 era o carro de desempenho da Oldsmobile, era o muscle car da Oldsmobile, uma carroceria intermediária. Era basicamente a mesma plataforma dos Chevelle Pontiac e também dos Buick. Na verdade, em 1968, a carroceria da GM mudou para esse tipo de desenho, com linhas um pouco mais arredondadas. No caso desse Oldsmobile, é um carro de linhas muito bonitas e o Cutlass 442, alusivo a motor da série 400, carburador de corpo quádruplo e duas saídas de escape. Eu já havia comentado no vídeo de um outro 442 de 1966 a respeito de uma confusão que eu havia feito anteriormente sobre alguns Oldsmobile Cutlass 442, como um dos quatro, sendo quatro marchas no assoalho. Essa confusão é bastante comum de acontecer, porque muitas pessoas propagaram essa informação, mas começou a gerar uma certa confusão quando apareceram alguns 442 com câmbio de três marchas na coluna, inclusive câmbio automático. A partir do momento, então, quando essa informação começou a ficar um pouco confusa, eu também fiquei um pouco confuso, resolvi pesquisar um pouquinho mais e realmente vi, de alguns especialistas americanos em automóveis, a informação de que um dos quatro não era exatamente por causa do câmbio de quatro marchas, mas sim por causa do motor 400. Então, essa é a informação que eu tenho no momento sobre os Oldsmobile 442. Este carro, feito pela Ertel, tem um acabamento bom, é daquela linha um pouco mais antiga da Ertel, então ainda não tem os frisos cromados com a pintura imitando cromado, ainda tem a tampa traseira fixa, apenas estampada no metal, as portas com a abertura de dobradiças mais simplificadas, assim como o capô, mas tem um acabamento bom, detalhes bem feitos, é um carro muito bonito, feito dentro das proporções e um exemplar de muscle car, que com certeza conquista muitas pessoas, assim como me conquistou também com as linhas deste carro. A Ertel, por exemplo, em vez de fazer uma grade inteira cromada com a pintura, fez a grade em duas peças, sendo a parte interna preta e a parte externa cromada, isso deu um acabamento muito bom para o carro e um realismo bom, apesar dessa grade não ser exatamente uma grade, mas uma imitação da malha da grade, ficou muito bem feita. Os frisos cromados ali no capô, junto com o logotipo 442, logo no centro do capô também tiveram uma qualidade muito boa, o logotipo é feito com um decalque, um decalque em boa proporção, de bom tamanho, bem alinhado, bem feito, então isso ficou um detalhe bastante agradável, como é possível observar bem aqui na ponta do capô. Aqui também ele tem dois frisos cromados que foram colocados aqui, são dois apliques em plástico cromado, uma qualidade muito boa, acompanham essas molduras aqui em volta da grade, são bem ajustados, são bem colocados, não tem nenhum vão, nenhuma rebarba, então isso é realmente um ponto positivo para essa miniatura. Ali dentro do compartimento do motor, nós podemos ver aqueles dois dutos de ventilação, são ligados a duas tomadas de ar que existem aqui embaixo, isso aqui era uma tomada extra de ar do Oldsmobile, ajudava no arrefecimento do motor, é o motor 400, que é aquele motor dourado, aliás é a mesma cor também do motor do carro de verdade e a mesma cor também do modelo feito pela Highway 61. A panela do filtro de ar com a tampa cromada ficou muito bonita, com o corpo dela preto, bem parecido com o carro original, a parede de corta-fogo também foi feita em preto, o servo freio aqui não foi pintado de uma outra cor, ele está em preto também, mas está bem feito, está bem reproduzido. As dobradiças do capô, apesar de não serem iguais às originais, são peças simples, mas não são aquelas coisas grosseiras, então a miniatura tem uma qualidade bem aceitável. Essas partes internas dos paralamas estão nessa cor alaranjada, porque na verdade esse Oldsmobile poderia ter essa opção na época de ter essas peças num plástico reforçado, isso deixava o carro mais leve e também ajudava na questão dos estados mais frios, onde se coloca aquele bendito daquele sal no gelo na época do inverno, e aquilo realmente castiga muito os carros antigos. É muito comum quando se vê vídeo de restauração de carros dos anos 50, 60, 70, esses carros estarem bastante castigados pela ferrugem. Muitas pessoas às vezes não gostam de comprar carros de estados mais frios, justamente para evitarem esse tipo de problema da ferrugem por causa do sal. Lembro inclusive na época em que eu morei no estado de Michigan, que é bem no norte dos Estados Unidos, praticamente quase no Canadá, é um estado muito frio, onde neva bastante, onde tem muito gelo, aquele gelo inclusive é um inferno, porque você não consegue caminhar sem levar um tombo naquilo lá, e para dirigir é muito perigoso. As temperaturas chegam a faixa de 30 Celsius negativo no inverno, então existe um caminhão que vai espalhando sal pelas pistas, justamente para aquele gelo poder ficar mais quebradiço e evitar acidente. Só que aquilo tem o efeito negativo nesses carros por causa da ferrugem. Os carros acabam corroendo totalmente por baixo, então é bem desagradável. Então, normalmente, quando se fala em carro antigo nos Estados Unidos, quando a pessoa vai procurar um carro que nunca teve restauração, na medida do possível se dá preferência para carros dos estados mais ao sul, ou do Texas, do Arizona, de estados mais secos, justamente por não terem tanto problema com relação a esse sal. É apenas uma curiosidade a respeito do carro. No caso da miniatura, voltando aqui para a análise dela, os faróis têm esses encaixes atrás que acabam parecendo com lâmpadas. Eles têm as lentes bem parecidas com a lente original mesmo, da época, e tem esse encaixe que parece com as lâmpadas dos faróis. Então, ele não chega a prejudicar a qualidade do carro. O painel dianteiro aqui também está muito bem feito. O suporte do radiador, o radiador aqui atrás com a mangueira, aqueles dois dutos de que eu falei, o alternador, o motor aqui com as tampas de válvula, todos muito bem detalhados. O motor, inclusive, é um motor à parte, então isso é um detalhe bem bacana dos Ertel. A Ertel nunca fez aqueles carros com uma peça plástica, com o cofre e o motor moldados nela. Exemplo do que acontece com alguns modelos da Maisto, ou mesmo da Motor Max. Já analisei alguns modelos desses que tinham essa característica. Os modelos da Ertel não, eles fazem um motor à parte. Então, se você desmonta um carro desse, por exemplo, para restaurar, para customizar, ou fazer qualquer outra coisa, você percebe que o motor e o câmbio são uma peça à parte, separada mesmo do carro. A qualidade do cromado dos para-choques é muito boa, tanto que essa miniatura antiga não tem nenhum desgastado, nenhum arranhão, nenhum apagado, nada que desqualifica. Ele tem um pequeno descascadinho aqui, mas isso aqui provavelmente foi de ter raspado em algum lugar. Fora isso, não tem nenhum outro detalhe. Isso aqui dá para passar numa boa sem problema nenhum. E o ajuste desse capô, quando fechado, também é muito bom. Aliás, é a mesma cor também do motor do carro de verdade e a mesma cor também do modelo feito pela Highway 61. A panela do filtro de ar com a tampa cromada ficou muito bonita, com o corpo dela preto, bem parecido com o carro original. A parede de corta-fogo também foi feita em preto. O servo freio aqui não foi pintado de uma outra cor, ele está em preto também, mas está bem feito, está bem reproduzido. As dobradiças do capô, apesar de não serem iguais às originais, são peças simples, mas não são aquelas coisas grosseiras. Então, essa miniatura tem uma qualidade bem aceitável. E o ajuste desse capô, quando fechado, também é muito bom. O capô tem essas duas faixas laranja, elas estão um pouco desgastadas nessa miniatura, mas, no geral, a pintura desse carro está muito boa. A transparência do para-brisa é muito boa, dá para ver direitinho os assentos, o espelho, o volante, os detalhes do interior do carro. Aqui, dentro do cofre do motor, dá para perceber bem os detalhes, que, bem feitos, foram bem reproduzidos, apesar de não haver os cabos das velas, que é algo também que é possível de se fazer. Os componentes estão todos aqui reproduzidos com uma boa qualidade. Bateria aqui no canto. Aqui no interior do carro, uma qualidade boa, que tem os instrumentos em baixo relevo com decalques, decalques bons. O painel tem uma cara um pouquinho de plástico, porque, afinal de contas, ele tem o acabamento brilhante do plástico. Se ele fosse um acabamento fosco, ficaria com um realismo maior. Tem as saídas de ar ali nos cantos e no meio. E o volante tem um pouquinho de rebarba, de molde. Isso aí seria interessante remover com uma lixa fina, para deixar com um realismo melhor. O desenho do volante está bom. O volante exterça as rodas. Os pedais são peças à parte, colocados ali embaixo. É um carro mecânico. Então, temos ali o acelerador, o freio e a embreagem. Isso é uma peça única, fixada ali na parte de baixo do carro. O interior dele é todo preto, todo feito em plástico preto. Capete de borracha ali imitado, logo abaixo dos pedais. Esses bancos não basculam, são fixos e imitam os estofamentos da época, que poderiam ser de cor ou curvinho, dependendo do modelo do carro. Alavanca de câmbio ali no console central, com aquela coifa. Uma peça cromada também, tem uma rebarbinha ali no meio. Mas, pelo menos, ela tem a bola e a parte da coifa pintadas em preto. Não é uma peça totalmente cromada. Então, apesar da miniatura ser antiga e não ter o refinamento que as mais novas têm, dá para perceber que houve um certo cuidado no acabamento dela. Do outro ângulo, tampa do porta-luvas, que é fixa, o console central, os assentos, todos com detalhes relativamente bons. Tem algumas rebarbas, algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas plenamente aceitável pelo padrão da miniatura. Sem problema. Conforme eu havia comentado, o painel da porta está um pouco brilhante demais, e poderia ser um pouco mais fosco, para imitar melhor o tipo de revestimento que existia na época. A manivela do vidro também poderia ter uma pintura, pelo menos na parte metálica, mas, no geral, está bem reproduzido. Lembrando que existem miniaturas que são muito mais caras do que essa, que não têm, às vezes, esse acabamento. O único detalhe aqui que precisaria ser melhorado é essa peça derretida aqui, que é da fixação da maçaneta, que acabou ficando aparente aqui, que poderia ser escondida. Tem também uma rebarbinha aqui do metal, isso aqui poderia ter um trabalho um pouco mais caprichado. Nos Hurton mais novos, possivelmente, esse detalhe já não exista mais. Um outro detalhe dessa porta, é um pedaço de plástico aqui, na cor da carroceria que foi feito, no lugar onde haveria um retrovisor. Não sei porquê não foi colocado um retrovisor direito nesse carro, que ele provavelmente teria. Não é um retrovisor que existia e que quebrou, na verdade, é apenas um acabamento que foi feito assim, não sei porquê. A dobradiça é aquele modelo simples. Mesmo sendo um modelo simples, ele tem uma imitação da forração de teto, feito na peça do vidro. Não exatamente a forração, mas, pelo menos, os para-sóis. Então, existem vários detalhezinhos, que, com uma simples pintura, já deixam essa miniatura mais rica em detalhes. A traseira do carro, com um acabamento muito bom. Essas lanternas são feitas em peças cromadas, com uma pintura imitando a lente, e uma lente de acrílico no local da ré. Se fosse um acrílico vermelho, seria mais realista, mas, do jeito que está feito, não está ruim. O filete vermelho aqui, que contorna as lanternas, também ficou bom. Ele é um vermelho alaranjado, da mesma cor das faixas do capô. E o 4-4-2 aqui é feito com um decalque. Não tem aqui um trinco desse porta-malas, não sei porquê que não foi feito. Teria aqui no meio. E o porta-malas está com a tampa bem delimitada, bem estampada no metal, e o friso cromado aqui em volta da janela, que poderia ter uma pintura cromada também. É algo que dá para se fazer sem problema nenhum. Transparência do vidro traseiro é muito boa. As saídas de escape também são boas. Com uma pintura preta, aqui no interior delas, elas ficariam mais realistas. Elas têm, inclusive, essa perfuração aqui, que dá um detalhe muito bom para elas. E esse aqui é o 2 do 4-4-2. Os 2-4 estão debaixo do capô, que são o 400 e o carburador de corpo quádruplo. A placa traseira tem o ano do carro e o W30. O W30, na verdade, é um pacote de desempenho desse carro, inclusive com suspensão mais reforçada. Inclusive, o W30 faz do Oldsmobile Cutlass 4-4-2 um modelo mais raro como o carro. Um carro mais difícil de encontrar. Afinal de contas, é um carro de uma série especial, que não teve tanta tiragem quanto os outros que não são W30. Eu já mostrei um W30 feito pela Lane Exact Detail, que está em um dos meus vídeos. E ele tem os detalhes das barras de torção, alguns itens adicionais que foram feitos na suspensão, que é aquela suspensão mais reforçada, que é chamada de Heavy Duty, para atividades mais pesadas mesmo do carro. Principalmente para as pessoas que gostavam de participar de arrancadas. O para-choque traseiro também é feito com bons detalhes. A parte de baixo do carro, mesmo sendo uma miniatura antiga, modelo básico da Earth, eu poderia dizer, dá para a gente fazer aquela crítica que eu faço sempre às bases dos carros da linha Artisan da Greenlight. Eles fazem uns carros maravilhosos, mas uma base extremamente pobre, que é quase uma peça preta de plástico, reta, sem quase detalhe nenhum. Da Bose, então, o detalhe é pior ainda quando se fala daquele modelo, daquele tipo de modelo que é extremamente sofisticado, e um modelo, inclusive, muito mais caro do que esses da Ertel. Essa linha da Ertel tem várias peças separadas, como esses escapes, por exemplo, que são separados daqui do chassi. As suspensões traseira e dianteira também são peças separadas. Tem os seus detalhes bem reproduzidos, aqui o diferencial, o cardan, são todos fixos, mas são todos bem reproduzidos nessa linha da Ertel. Os escapes aqui poderiam ter uma pintura de cor de metal para ficarem mais realistas, isso também é algo que dá para se fazer. E esses pinos vermelhos aqui, que são da parte externa, das rodas, que acabam aparecendo aqui embaixo, isso aqui com uma tinta preta dá para esconder sem problema nenhum. Neste motor aqui, eu pretendo pintar esse motor de arranque de preto, esse filtro de óleo de uma outra cor também, talvez branco, para que eles fiquem mais realistas. E aqui a parte interna do paralama, que é feita naquele plástico alaranjado, reforçado, que era uma opção para esse carro na época, então ele fica dessa cor mesmo. Uma das rodas mais bonitas que eu já vi nos Oldsmobils, lembra as rodas que foram usadas nos nossos Opalas, aquela roda que o pessoal chama de repolho. A fechadura da porta, que é estampada no metal, muito bem feita também. Com a maçaneta, uma peça à parte. O logotipo Oldsmobile, na ponta do paralama traseiro, imita um foguete. Isso já vem da década de 50, na época daquele entusiasmo todo da corrida espacial. E realmente fica bonito nesse carro. Esse carro tem umas linhas muito atraentes, e esse logotipo Oldsmobile realmente combina bastante com ele. e esse carro tem um pouco mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele tem um acabamento condizente com o padrão dessas miniaturas Hurtle da época, com as qualidades e os defeitos inerentes desse carro. Como qualidades, ele tem a questão de ser um modelo bastante pesado, resistente, que se percebe que é bem construído, bem feito. E como defeitos, ele tem a questão do porta-malas ser fixo, só estampado no carro, não abrir. As dobradiças serem simplificadas, o acabamento também ser bastante simplificado, inclusive ter até algumas marcas de molde na carroceria, que nas linhas mais novas seriam evitadas. Seria muito interessante ter um carro desse, por exemplo, na linha Authentics. Ficaria bastante atraente, já que as linhas do carro são muito bonitas. Com aquele nível de detalhamento que os Authentics têm, certamente esse carro seria um item bastante agradável e bastante colecionável. Ele é assim, já é bastante colecionável, numa linha Authentics, então ficaria melhor. Eu agradeço por todos os likes, comentários, todas as inscrições no canal. Verifique sua inscrição, aproveite para se inscrever caso não seja inscrito e aproveite também para deixar seu comentário aí embaixo a respeito do carro e a respeito do vídeo. Não se esqueça também de deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal, compartilhar o vídeo e clicar também no sino para as novidades, para ficar ligado nos próximos vídeos que vêm aí para o canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo!